Olá, sou a Ana Paula Ramazotti e estou com vocês mais uma vez em Brasil Connection. Olá, sou a Ana Paula Ramazotti e começamos mais um programa Brasil Connection, o primeiro de 2022. E este ano, nós temos muitas novidades. Olá, e começamos outra vez mais um programa Brasil Connection. Sou a Ana Paula Ramazotti e hoje estou aqui na tenda nova, nova, nova que está em São Pedro de Alcântara. Olá, e começamos outra vez mais um programa Brasil Connection. Desde aqui, de meu lugar, porque para recuperação de tudo está um pouco melhor para começar um novo programa para vocês, mais com ânimo e determinação. Bom, quero agradecer desde já a todos por os mensagens de melhoras, que esteja melhor, e agradeço muito a todos. Olá, estamos começando mais uma vez o Brasil Connection, desde aqui, de uma tenda espetacular que está em Porto Banos. Religião, uma tenda super bonita. Bom, primeiro vou agradecer todos os mensagens que vocês me enviam e dizer que hoje está um pouco melhor do que a semana passada. Olá, sou Ana Paula Ramazotti e hoje começamos mais um programa Brasil Connection. E estamos aqui em Marbella, em um sítio super agradável, com um dia iluminadíssimo, super ensolarado, com um sol maravilhoso. E, olha, hoje não tenho convidados. O programa vai ser diferente. Por quê? Porque quase não gravo esta semana, que tenho a voz super mala. Tuve uma dor de garganta que, olha como estou. Olá, que alegria estar com vocês outra vez. Estou aqui em Brasil Connection. Sou Ana Paula Ramazotti. E hoje estou em um novo restaurante em São Pedro de Alcântara. Um ambiente muito agradável, num restaurante super elegante, de um amigo encantador. Olá, bonas. Estou outra vez com vocês aqui em Brasil Connection. Sou Ana Paula Ramazotti. E hoje estou em um sítio estupendo que se chama Sandem, em São Pedro de Alcântara. E antes de mais nada, de começar a entrevistar uma chica muito bonita, quero agradecer todos os mensagens que vocês enviam para mim. Estou encantada. Obrigada. Olá, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui outra vez. E quero mandar um beijo muito forte para todos os meus seguidores e agradecer muito por os mensagens que me enviam sempre. Olá, como estáis? Me alegro estar aqui outra vez com vocês. E hoje tenho uma grande amiga para apresentar para vocês. Muito bonita. Olá, como estáis? Já achava de menos estar aqui com vocês outra vez. E obrigado por todos os mensagens que me deixaram porque me encantam. Olá, boa tarde. Sou Ana Paula Ramazotti e estou com vocês outra vez aqui em Brasil Connection. É um prazer tremendo estar com vocês. É um prazer tremendo estar com vocês. E me alegro muito por todas as vezes ter os recatitos aí para mim com muito carinho. Muitas graças. Olá, boa tarde. Estamos outra vez aqui com Brasil Connection. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e estou no Brasil Connection mais uma vez com vocês. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e estou aqui com vocês em Brasil Connection. E hoje vou apresentar um sítio super agradável, novo. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e estou aqui com vocês em Brasil Connection. E hoje vou apresentar um sítio super agradável, novo. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e estou com vocês desde o canal Costa Marbeia. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e hoje estou aqui com uma amiga que eu adoro, que quero apresentar para vocês esse novo evento que vai ser fantástico. Olá, eu sou Ana Paula Ramazotti e estou aqui com vocês.